Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Oracraft aqui, eu trouxe mais vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso série de Skyblock com morte galera Bom galerinha, primeiramente continuando ajudando aqui na divulgação né Deixando seu like aí, inscrevendo no canal pra também ajudar aqui ok galera Não apenas se inscrevam, mas eu acompanho vídeos aqui do canal E bora lá Bom pessoal, temos novidades aqui ó, como vocês podem ver galera A nossa melancia, a nossa abóbora cresceu ó Eu já até plantei outras aqui, é basicamente isso Vou pegar um pouquinho de melancia aqui né, de boa Eu vou plantar aqui novamente pra gente ter bastante né E não, primeiro tem que, a gente tem que vir aqui ó, tirar né Beleza, hum fiz tudo de semente Caraca velho, isso sem querer eu cliquei o shift Mas beleza né, pelo menos a gente já tem bastante aqui E a gente tem que pegar mais a enxada ali né, de boa Ah meu Deus, tem um esqueleto aqui, meu Deus Sai daqui esqueleto, sai esqueleto, morre esqueleto, morre esqueleto Meu Deus Caraca velho, tinha um esqueleto aqui dentro de casa Mas bom galera, a gente vem aqui e pega nossa enxadinha né, de boa A gente vem aqui ó, aí já planta isso aqui já Beleza, eu não queria ter, eu não queria ter Ter transformado toda a melancia em semente não né, mas Beleza E bom galera, agora eu quero mostrar isso aqui pra vocês ó, eu fiz um cantinho ali pras árvores ó Pra ficar nascendo árvores, já nasceu umas 4 ali já É basicamente isso E a gente tem que continuar expandindo isso aqui galera, nesse episódio Eu tô querendo continuar expandindo aqui né, eu tenho bastante slab aqui ainda E também eu quero peneirar bastante coisa aqui galera E bom, vou ver se a gente tem bastante cobrostone, a gente tem bastante cobrostone aqui ainda Então a gente pode, beleza de boa Beleza, a gente vem aqui com o nosso martelão e quebra né A gente transforma ela em gravel galera Eu acho que é que eu vou peneirar gravel mesmo que tem mais chance de vir minério bom né Como ferro, essas coisas assim Beleza, entendeu Depois eu faço areia, peneiro areia porque vai vir uns minériozinhos também legal, diferente né E eu queria fazer pelo menos uma armadura de iron galera Pra gente se proteger dos dois bichos né Porque eu percebi que a noite nasce bastante bicho lá E quando eles vem e tenta me matar galera Aí uma hora vai acabar dando ruim né Eu vou acabar perdendo um monte de item, vai ficar muito bolado É basicamente isso Agora vamos peneirando aqui de boa né Beleza, peneira, peneira, peneira Peneira, peneira, peneira Opa Aqui conseguimos mais uma pedrinha de ferro né Se eu não me engano com quatro dedos aqui dá pra fazer um ferro se eu não me engano Eu sei que não é muito mas é melhor que nada né Porque hoje o Skyblock original nem armadura ia ter Mas é basicamente isso né Tá tranquilo, tá favorável Já tô começando a ficar com fome já né Mas beleza A gente dá um jeito Beleza, beleza Peneira, peneira, peneira Opa Aqui vamos guardar logo os minérios aqui ó O bom é que dropa carvão também galera Eu acho isso muito legal né Pra gente poder fazer toche Aí a gente pode iluminar a nossa ilha aqui Pra não ficar spawnando bicho Que nem spawnou ele dentro de casa Mas na verdade Esse gredo não era pra estar spawnado aqui não Porque tem isso aqui Será que glowstone impede os mobs de spawnar? Não sei Só sei que toche é assim né Mas sei lá Que bom Acho que eu vou guardar isso aqui ó Guardar essas outras coisas aqui ó Tá quase dando pra fazer um ferro já Beleza E eu acho que eu vou Vou fazer mais Mais né Vou aproveitar que eu tenho Esse resto aqui de glowstone E já vou martelar isso aqui tudo né E transformar em gravel Pra ver se consigo ferro galera Ou então eu posso Posso tentar na areia né Pra ver se vem minério diferente Com areia É mesmo Também tem isso galera E bom Deixa eu ver se eu tenho areia aqui dentro Acho que eu devo ter areia galera Ah eu tenho bastante areia aqui já galera Ah então vou continuar fazendo gravel Tá bom só gravel mesmo Não sabia o que tinha areia ali dentro Na verdade tinha esquecido né E bom Já que essa cana aqui cresceu também Eu vou tirar aqui Vou colocar aqui de volta Beleza Coloca aqui ó Já planta de volta Ah eu tô em cima Por isso que não dá E não Ah é A cana não tem como colocar Uma perda da outra não Caraca eu tinha esquecido disso Mas beleza Depois eu faço uma plantação maior E dou um jeito nisso Tá beleza A gente vem aqui ó Tá já minerei aqui tudo A gente vem aqui ó Nossa peneirinha A gente peneira a nossa gravel Beleza E depois a gente vai peneirar Nossa areia de boa né Peneira 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 Opa Já veio lápis azul aqui galera Caraca Que ótimo velho E bom Vamos continuar aqui né De boa Beleza Futuramente galera Quando a gente conseguir uma armadura Eu acho que vai dar até pra gente fazer uma Enchantment table Olha galera Caraca Viver minério de ouro agora Velho aqui Caraca velho Muito legal galera Muito épico mesmo Aqui já vem uma peneira né Beleza Vamos continuar minerando aqui Peneirando não Peneirando né Na verdade E bom Eu acho que Que essa aqui eu vou colocar É o último né Beleza Aqui bom A gente conseguiu bastante coisa aqui né Agora vamos peneirar a areia galera Pra ver o que a gente ganha Será que vai vir coisa boa Olha galera Olha que da hora Ah Isso aqui é minério de ferro também galera Muito bom isso aqui Dá pra gente fazer ferro também Basicamente isso Vamos continuar peneirando aqui Ver se vem coisa boa Peneira Peneira Opa Já veio mais coisa aqui Já veio mais iron water Que é pra fazer ferro também né É muito legal galera Esse modo aqui Ficar peneirando Opa Aqui já veio de ouro agora também galera Caraca Vai ficar A gente vai Vai ficar com a armadura boa Lada hein E bom Seria bom se fizesse diamante também Tá galera Tendei como vim diamante também Só que é bem difícil Bem difícil mesmo Assim como é difícil A gente achar diamante No mundo normal do minecraft É difícil aqui também galera E spawnar diamante Mas o maior é spawner né É basicamente isso Beleza Tá A gente tem bastante coisa já As areias já tá acabando né Basicamente E bom Vamos continuar peneirando Beleza Beleza Se tiverem gostando Não se esqueçam de deixar seu like aí Tá galera E se inscrever no canal Pra também ajudar aqui na divulgação né Que aqui é muito importante também E também é muito importante Pra mim ver se vocês estão gostando da série né E bom A gente conseguiu Bastante Bastante iron aqui né Beleza Pode vir aqui Fechar a porta Vamos ver aqui na crafting table Vamos ver se já dá pra Pra fazer um bloco já Ah já dá pra fazer um bloco Olha galera Que que da hora velho Tá E a gente vem aqui ó Se eu não me engano A gente vem aqui Pega uma madeirinha A gente vem aqui Nossa fornalha ó E a gente coloca aqui E vamos ver se vai se transformar Em ferro mesmo galera Deixa eu só pegar uma maçãzinha Aqui pra comer né Comer a maçãzinha aqui de boa Beleza A gente vem aqui Come 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 Beleza Vamos ver se vai transformar Aqui galera Transformou Caraca Que da hora galera Como vocês podem ver aqui ó Olha o ferro na minha mão Bem da hora né A gente tem que fazer assim aos poucos galera Até a gente conseguir fazer a nossa parada né Acho que aqui primeiro Eu vou fazer uma espada de ferro né Pra ficar mais protegido E logo após o peitoral Que melhor é esse Cactus Seed Ah eu acho que aqui deve ser Seed de De cacto né Basicamente isso Bom galera Vamos lá por fora agora né Um pouco Beleza Tá Eu queria fazer alguma coisa pra lá galera Só que eu tô sem ideia Ah pô A gente podia fazer tipo um Um lugar pra espanhar mobs né galera Que ótimo Que ótima ideia eu tive agora velho Caraca A gente pode vir aqui Isso aqui Apesar que a gente tá Que a gente vai precisar de dirt né galera Tá O que a gente pode fazer é Vim aqui no nosso baú Pegar uma Pegar um Fazer bastante barril aqui né Aproveitar que a gente tem bastante madeira Vou fazer mais slab aqui Ih não Na verdade já tem slab já Caramba Vem aqui ó Pega slab Vem aqui ó Faz mais um barril Beleza Acho que eu vou fazer bastante barril Vou colocar mais aqui De boa Beleza Coloca aqui assim Beleza Vem aqui ó Coloca esse daqui E faz mais dois barril Pra gente vir ó Colocar bem aqui ó Aqui bem aqui do lado Pô Por que essa pedra tá com Estranho né Caraca Por que essa pedra tá com Como é que se diz o nome Por que essa parada é verde Sei lá velho Mas bom Vou colocar esse aqui A gente vai ali ó Dentro de casa E pega Pega essas paradas aqui Cadê Ué não tem mais muda não Ah tem Beleza Acho que eu vou dar Deixar Não se bem que precisa de oito Pra Ah já vou pegar Nossa varinha da sorte E Já pego mais muda ali E bom A gente vai colocando assim galera A gente vai fazendo dirt ó Beleza Eu acho que já comprei toda Pra fazer uma Eu acho que se eu não me engano A gente precisa de É De oito muda pra fazer uma dirt Dentro desse barril Tá Então vou pegar mais Mais muda ali Pra pra gente poder fazer mais né Beleza De boa Tranquilo Vamos pegar bastante aqui né Ué não dropou nenhuma até agora Ah tá Beleza Pelo menos uma Que bom Que vai que a gente fica sem árvore né A gente já pensou A gente não tem mais muda pra plantar Aí vai ser praticamente o fim da série galera Se a gente não tiver mais madeira Já era Mas bom É basicamente isso né Vamos pegar aqui de boa Eu acho que já tá bom galera Agora a gente vai ali Guarda né Essa é Essa é muda Depois eu pego mais muda Guarda né E Eu vou pegar essa slab aqui galera Eu guardei a slab sem querer E eu vou continuar expandindo mais um pouquinho aqui ó Que eu quero expandir mais um pouquinho Porque eu acho que pra lá eu vou fazer a plantação Pra cá Pra esse lado aqui que eu tô fazendo Que eu tô colocando esse slab Ai droga Meu Deus Cadê o machado? O machado tá lá dentro Caraca Coloquei tudo errado Mas bom A gente vem aqui né Cadê o machado? Nossa Eu não tenho machado? Caraca galera Não tenho machado Meu Deus Mas bom A gente vem aqui né Pega Essa stick aqui Beleza Pegar o machadão aqui Pode fechar a porta Vem aqui né E quebra isso aqui Tem que ter cuidado pra não cair lá Pra gente não perder tudo né Beleza Peguei aqui Agora a gente coloca essa parada direitinha aqui Pelo menos tenta né Melhor tentar devagarzinho assim mesmo Porque a slab é um pouco complicado galera Ah galera Quer saber Eu não vou fazer Ai caramba Já errei de novo Já vou fazer isso aqui nesse episódio não Eu vou deixar isso E isso pro próximo episódio Porque senão vai demorar bastante né Caraca velho Deixa eu só tirar esse aqui Beleza Eu já coloco o certo aqui já Beleza Agora eu tiro esse aqui também Beleza Sai bloquinhos Beleza A gente vem e coloca isso aqui E é basicamente isso Ah Ganhei até uma minhoquinha galera É basicamente isso Opa Sai disso Tá beleza Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Tá pessoal Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like aí Inscreva no canal Pra estar me ajudando aqui Na divulgação E como você pode ver Já transformou em dirt já É bem da hora É Like aí Inscreva no canal Pra estar me ajudando aqui Na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha os vídeos aqui do canal São vídeos toda semana Segunda, sexta e meia da tarde Então não percam É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui E aí E aí E aí E aí